A galera chata que ficaram no vídeo perguntando do episódio de sexta-feira É, vai atrasar um minuto por comentário Vocês duvidam? Luíde e Song, o nerd e a dançarina do banheiro Gente, foram uma dupla de invisíveis Daquela que ninguém percebe, passa batido Gente, e esse Pinóquio? Vocês também não acham ele muito louco? Não é possível trecar a gente aqui Eu vou acabar logo com essa palhaçada Querem ver? Mário, Mário, será que você não esqueceu nada no sótão? Ah, peraí rapidinho que eu vou pegar o negócio de sótão Viu como foi fácil? Como é que é? Você tá fora do reality Eu tava até simpatizando com você Mas agora você acabou de ganhar uma legião de inimigos Philip Powers vs. Deckers